Olha pra essa mulher que tá ao teu lado e diga, nós somos boca quente, desisti jamais. Aguenta, o propósito é de Deus, a intenção é de Deus, você foi escolhida, você foi formada já pra isso, aguenta. Nada de desistir! Dá um tapinha nela, nesse que tá do teu lado aí, dá um tapinha nela, é congresso feminino, diga pra ela, desista não. Você é mais forte do que o que você pensa, já tá no manual, é do osso, é da costela, aleluia. Se tá, se tá rachada, o tempo vai curar, e quem não acreditava vai ter que ver, vai ter reviravolta. O projeto sobrevive. Por causa de cinco mulheres que entenderam o propósito de Deus, colocando a própria vida em risco. Colocando a própria história em risco. Entenderam o propósito de Deus e não aceitaram a injustiça. E mantiveram o propósito vivo. O projeto sai do Egito. E pra nós o herói é Moisés. E deixamos ela pra trás. cruza o Jordão, cruza o mar. E chega na terra que Deus prometeu a Abraão. Aí vem o inferno. E vai confundir o projeto. Oprimindo e dissipando a fé dos judeus. Quando tudo parecia não ter mais jeito. Quando os agricultores não tinham mais como plantar. Quando os príncipes, os sacerdotes se declinaram. Quando os generais de guerra não tinham força para lutar. Quando as exportações e importações não entravam. Juízes seis, cinco e seis. Quando a maior potência militar de Canaã subjugou a Israel por vinte anos. E disse, o objetivo é eliminar. Quando no tabernáculo já não tinha esperança. Quando no quartel já não tinha esperança. Debaixo de um pé de palmeira. Quando o rei Jabim fechou os quatro pontos cardeais de socorro. Não entrava socorro nem pelo norte, nem pelo sul, leste e oeste. Ele colocou brito em todos os quatro pontos cardeais. Ele cometeu um erro de estratégia. Ele deixou a porta do círculo de oração funcionando. E ela é para cima. Ela é para cima. Ela é para cima. Aí debaixo de um pé de palmeira. Não tem um sacerdote. Não tem um sacerdote. Não tem um general. Não tem um guerreiro de nome. Tem uma mulher. De joelho ralado. Dizendo eu não aceito. Desce Deus. Desce Deus. Desce. E o espírito desce. Enquanto eu estiver de pé, disse Débora, ainda tem esperança. Enquanto tiver mulher de joelho comprometida com o propósito, o projeto vai estar vivo. Vai estar vivo. Vai estar vivo. E uma mulher supera a força de um exército. A oração de um círculo de oração. Faz com que as nuvens entrem para guerrear. E as estrelas desçam para a guerra. E o maior exército coalizão da época foi derrotada pela oração de duas mulheres. Débora e Jael. O tempo passa. Ele é isso. Ele é isso. Ele é isso. E a mulher ficando para trás. Todo o velho testamento. A cultura, a história, deixava elas para trás. Aí resolve Deus investir o melhor que Ele tem. E envia a graça por meio de Cristo. E qual é o objetivo da graça? Tirar, eliminar a vergonha do Éden. É por isso que o capítulo do tema fala sobre essa graça. A história, a história, o homem, o inferno, o pecado dizia, elas não merecem. Por isso que o nome é graça. Por isso que o nome é graça. Mas é Deus que vai fazer. Cristo é moído. Tentam eliminar. Eliminando Cristo, eliminava a raça humana. E a culpa maior é da mulher. Que foi ela que tocou na árvore proibida. Foi ela que abriu o leque para o pecado entrar. Então, até aqui, a culpa era dela, deixada para trás. Ninguém entendia, valorizava o propósito de Deus na vida de uma mulher. Rapidinho, a história apagava. Agora Jesus vai para a cruz. Agora está prestes a encrodir o maior avivamento da história humana. Agora está prestes a encrodir. Olha que Romano 8 fala na descida e nas virtudes do Espírito Santo. Agora, com este ato de Jesus, aquele Espírito Santo, que a mulher perdeu como árvore da vida. Que a mulher perdeu no Gênesis 6, agora estava prestes a voltar. Quando o inferno, a morte, mata Jesus. Era o fim da história feminina. Você é a culpada. Mas na manhã do terceiro dia. Pela cultura, pela história, pela crença. Não era para a mulher estar ali. Era para estar os discípulos, os homens. Mas não foi à toa que foi a mulher que foram. De madrugada, era arriscado. A cultura não permitia. Era contra a ciência. E sobretudo, mulher, visitar túmulo, tem alguma coisa errada. Mas, precisava ser ela. Precisava ter reviravolta. Eu vou colocar a inimizada entre você e a serpente. Agora a serpente vai ver. Ela lutou até aqui, mas daqui para frente não vai ter mais como sustentar. Veja aqui, quem entra no sepulcro? Qual é a mulher que a Bíblia enfatiza no sepulcro? E quem era a Maria Madalena? A pecadora. É a pior. Essa é cheia de demônio, era. Mas é um propósito para mim. Essa ninguém acreditava. Era a mulher da vida, segundo a tradição. Eu estive em Jerusalém, passei em Magdala. De onde vem Maria Madalena. Era uma fortaleza militar. E a história em loco diz que ela servia para saciar os soldados. Essa ninguém dá valor. Mas é um propósito que eu tenho. Quando Jesus ressuscita, ela está lá dentro. Não acha o corpo. E o choro bate. Aí sai chorando. Aí vê o homem passando. E acha que é o jardineiro. Quando vê, grita. Jardineiro, se foi tu que roubaste. Me diz aonde o colocaste. E eu vou buscar. Aí Jesus diz, Maria. Maria. Qual é a primeira atitude dela? Correr. Correr para quê? Para tocar. Para abraçar. Quando ela faz carreira. Ei Maria, espera. Não me abraça. Não me toca. Eu ainda não subi para o meu pai, Maria. Mas agora é com você, Maria. É você, mulher. Vá. Vá, Maria. E diga aos seus irmãos e meus irmãos. Que eu estou subindo para o meu pai. Eu estou vivo. Eu estou vivo. A viravolta aconteceu. Haverá reviravolta. Haverá reviravolta. Haverá. E ela foi. É. Agora pergunta para quem está do outro lado. O carro foi quem foi que primeiro pregou o evangelho depois da ressurreição. Tem reviravolta ou não tem? Quem foi que entrou no túmulo e viu Jesus ressuscitado pela primeira vez? Tem reviravolta ou não tem? Quem foi que ele mandou como escudo para o discípulo? Vá e diga que eu estou vivo. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Tem reviravolta ou não tem? Tem reviravolta ou não tem? Tem reviravolta ou não tem?